Olá galera, tudo bem? Professor Pedro, mais um vídeo, mais uma aula. Nós que tocamos tubo e o fono, a gente tem que estudar bastante essa questão de série harmônica, flexibilidade, ok? E na aula de hoje nós vamos estudar novamente isso, mais um pouquinho isso, ok? Porque tem que fazer parte da nossa rotina de estudo isso, tem que estudar muito isso. Como tem que estudar muito, é sempre bom a gente achar outras formas de tocar a mesma coisa, ok? Já tocamos isso no ano passado e vamos tocar esse com um novo método, com áudio, com acompanhamento, que ajuda bastante o nosso estudo, tá? É um aquecimento que chama Bass Player, tá? Do John Cage. Ele tem para trompete, trombone, eufone e tuba. Na verdade a tuba usa do trombone e do eufone, ok? E na vez a gente está na região da tuba. Eu já estudei bastante esse método, fez muito tempo da minha parte de aquecimento, ok? Na minha rotina de estudo. Tem que escutar e tentar tocar. Vamos lá, porque você acertou. Olha, escuta o áudiozinho. Respira. 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 Muito bem, então. Muito bem. Ele segue até a sétima posição, ok? A intenção disso é estudar e fazer com que o estudo fique prazeroso, ok, pessoal? O acompanhamentinho é bom para isso, ok? Mais pra frente, quando você estiver um pouquinho melhorzinho, o professor vai colocar mais melodias também, para ajudar no nosso estudo e reforçar, tá? Porque estudar está ficando uma coisa amassante. Eu quero que a coisa fique mais, que flui mais, um pouquinho mais agradável estudar. Beleza, pessoal? Forte abraço. Até a próxima aula.